Seu divina luz, em nossas almas acender, o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Fim de Santo Espírito e do Céu, mandai de Tua luz um raio, de Tua luz um raio. Fim de Pai dos pobres, doador, dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Fim de Pai dos pobres, doador, dos corações. Fim de Pai dos pobres, doador, dos corações. Fim de Pai dos pobres, doador. Fim de Pai dos pobres, doador. Fim de Pai dos pobres, doador, dos corações. Fim de Pai dos pobres, doador. Vós, anareis pela inteligência, pela simplicidade de nossa fé e nosso coração, pelo amor sem reservas, que estamos abrazados para convosco e cuja chama conservamos sempre viva pela recepção frequente da Divina Eucaristia. Dignados, coração divino, presidir as nossas reuniões, abençoar os nossos negócios espirituais e temporais, afastar os pesares, santificar as nossas alegrias e consolar-nos em nossas aflições. E se alguma vez um de nós cair na infelicidade e vos ofender, lembrai-lhe, ó coração Jesus, que sois bom e misericordioso para com o pecador arrependido. E quando soar a hora da separação e a morte trouxeram o luto ao seio de nossa família, nós todos, os que se forem e os que ficarem, nos sujeitaremos aos vossos eternos desígnios. Servi-nos-á de consolo pensar que virá um dia em que toda a nossa família reunida no céu poderá cantar eternamente a vossa glória e os vossos benefícios. Digno-se, o coração imaculado de Maria. Digno-se, o Senhor. Digno-se, o glorioso patriarca São José. Digno-se, o Senhor. Oferecemos esta consagração e conservar vive em nós a sua lembrança todos os dias de nossa vida. Viva o coração Jesus, nosso Rei e nosso Pai! Aplausos Coração santo, tu reinarás do nosso encanto. Coração santo, tu reinarás do nosso encanto. Sempre será o coração de Maria. Ó Maria, Virgem Poderosa e Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e Refúgio dos pecadores. Nós nos consagramos ao vosso coração imaculado, nós nos consagramos ao nosso ser e nossa vida inteira, tudo o que temos, tudo o que amamos e tudo o que somos. A vós pertence aos nossos lares, nossa família e nossa pátria, queremos que tudo em nós e tudo o carregador de nós seja vosso e participe dos benefícios e vossas bênçãos maternais. E para que esta consagração seja realmente eficaz e durável, renovamos hoje aqui aos vossos pés, ó Maria, as promessas do nosso batismo e da nossa primeira comunhão. Comprometemos-nos a professar corajosamente sempre as verdades da fé e a viver como católicos inteiramente sujeitos às direções de determinação em sua santidade o Papa e dos bispos em comunhão com ele. Comprometemos-nos a observar os mandamentos de Deus na igreja, particularmente a santificação do domingo. Comprometemos-nos a esforçar-nos para que, enquanto nos for possível, as consoladoras práticas da religião cristã, antes de tudo a santa comunhão faça parte integrante de nossa vida. E vamos rezar com muita fé e esperança uma salve, rainha, em homenagem ao coração imaculado de Maria. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A voz, Bradamo, degredados filhos de Eva, a voz, inspirados jovens chorando neste vante lágrima. Em apoio, senhora advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos no envolver, depois desse cheiro mostrarmos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo, o seu nosso. Amém. Só um para pedir a bênção. Amém. 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 Viva, família! Amém. Amém.